Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Há seis anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.300 por mês. Dá uma olhada no meu contra-cheque aí. Hoje eu consigo faturar mais de R$ 100 mil por mês trabalhando em casa ou viajando pelo mundo, vendendo produtos de outras pessoas. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Alô amigos do Premier, falamos ao vivo do Rio de Janeiro, hoje é a decisão. Hoje é o grande jogo, é o segundo jogo da decisão no Rio de Janeiro. O Flamengo joga no Maracanã contra o Vasco. Na primeira partida o Vasco foi o mandante no Newton Santos e o Flamengo venceu por 2 a 0. Portanto o Flamengo tem hoje uma boa vantagem. O Vasco precisa de dois gols de diferença para levar para os pênaltis. Você ligado no Premier, você ligado nas emoções do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco, é hora da decisão no Campeonato Carioca. E o Premier entra em campo com um forte time de parceiros. Vivo! Apeito juiz, começam as emoções do primeiro tempo. Tem cruzamento para a área. Diego usa o corpo, ameaçou a rascaeta, bate para o gol, tem desvio. O cruzamento, a bola vem fechando, é lei de cabeça. Tem cruzamento, virada de jogo. Arão para trás. Everton bateu de fora. Danilo Barcelos, rasgou de cabeça. Lá vem Marrone, dominou, bateu para o gol. Veja aí a tentativa do garoto Marrone. Tem cruzamento, a bola veio baixa, tirou o Lucas Mineiro. Olha a tentativa de fora do René, bateu para o gol. Veja aí, bonito chute, hein, Costilo. Vasco fez 4, o Flamengo tem duas faltas, tem cruzamento. Para o Arão, gol! Gol! É do Flamengo! O William Arão! Ele subiu alto, subiu bonito! Danilo Barcelos na direção do gol para fora. Inclusive fez o gol da decisão da Taça Parabara. Arrisca de longe, bateu para o gol. Entrou na grande área. Gabriel, ajeitou, bateu, defendeu. Diego pede. Gabriel viu, faz o cruzamento. Diego! Defendeu. Gabriel procurou o Diego. Que passe do Gabigol. Diego de primeira. Olha do jeito que ele gosta. Ótima bola para o Gabriel. Arrascaeta pede. Gabriel, cruzamento para o Arrascaeta. Cobrança curta. Olha o chute do René na rede. Dentro do cruzamento. Soco do Diego. Sobra na entrada da grande área o chute do Pikachu. São Lucas, o cruzamento. Lucas Mineiro mal. Cáceres tem cruzamento. Para o Lucas. O pequeno gol no alto. Fez o toque. Danilo bateu para o gol. Danilo, Danilo. No capricho, na barreira. A devolução para o Cáceres. Pikachu bateu por baixo. Bota na frente. Acelera. Boa bola para o Pikachu. Ficou cara a cara. Pikachu travado na hora do chute. O tempo vai passando. Tem cruzamento para o Rodrigo Caio. Ele toca de cabeça. Arrascaeta. O ataque do Flamengo é muito perigoso. O cruzamento. O Gabriel passou na... Ficou cara a cara. Olha o gol. Gabriel. Gribou. Bateu para o gol. Gol. É do Flamengo. Agora vamos ter revisão. Todo gol tem revisão. É o procedimento padrão. Pelo VAR. Não valeu. Impedimento de Gabriel. Está um pouquinho na frente do Castanho. Esse passo aqui pela esquerda. Bruno César tem cruzamento para o Maxi. Defesaça. Diego. Veja mais uma vez. O cruzamento. Maxi Lopes. Bola tocada. Bruno César bateu para o gol. Segue o lance. Everton perde. Gabriel bateu para o gol. Segundo atrabe. O toque para o Diego na entrada da grande área. Girou. Diego bateu para o gol. Vitinho acelerou. Condição legal. Vitinho ficou com o cara caro. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Vitinho. Na velocidade. Se posicionou bem. Condição legal. Maxi Lopes deixou. Danilo Barcelos. A luz no Traversão. A luz. 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 É do Flamengo. A luz. É do Flamengo. Vamos lá. Oh, oh, oh